Sabe da onde que a gente tá? A MTV fica num bairro chamado Sumaré. É um bairro muito alto, um bairro muito arborificado, e um bairro que se você pega duas curvinhas erradas, fodeu, você cai no Henrique Schaumann. Sexta-feira é dia de colocar a nossa audiência a par de tudo mais importante que aconteceu nessas semanas. Nessas semanas não, nessa semana que passou. Tá pegando o celular? Olha que animal de teta. Você abaixou pro celular pegar? A gente acabou de transferir o momento da porrada no Edmur pra... Vamos dar uma porrada no povera! Porra, mano. Falando celular, meu. Se alguém pode falar no celular, aqui sou eu. Aliás, cadê meu celular? Pega aí que eu vou ligar aí. Né? Ligar pros amigos. Acontece essa semana. Imagina se eu faço um programa inteiro assim, que legal. As pessoas vão falar que porra é essa. Será que eu tô retardado ou ele é retardado? Novilínguas. Chama-se Novilínguas. É uma mistura de novela com novas línguas e a gente acaba transformando o universo num lugar mais inteligente. Porque se eu falo assim, a Sérgio Nelicá, fala, né, olha aqui, é pacatebum. Ah, né, catipiu. O que foi que eu falei? Você tem que entender apenas pela intenção. Entendeu? Roteiro! Roteiro! A gente agora tem que ler, sabe o que, gente? As notícias incríveis. Eu ainda tô com a porra da barrinha encalacrada aqui. As notícias que bombaram essa semana. A primeira delas é a seguinte. Vamos colocar uma foto pra ilustrar? Vamos? A ex-modelo, Luma de Oliveira, foi clicada na manhã dessa sexta-feira em um shopping carioca. Isso é uma notícia, tem foto pra comprovar. Isso foi publicado. Luma experimentou joias em uma loja do centro comercial. É uma boa notícia, né, meuzinho? Tem algum comentário, Siri? Nessa quinta-feira, dia 28, Britney Spears filmou cenas de seu novo clipe da música Radar em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. De pijama, a cantora saiu do trailer onde descansava para fumar um cigarro, mas esqueceu o sutiã... Ó, esqueceu, deixa eu ver? É de cola. Ó, ó lá, deixa eu ver de novo, bota aí, tá cheia? É de cola. Ó lá, turn on, turn off, interruptor, né? Próxima notícia. Grávida de gêmeos e no sétimo mês de gestação, Suzy Rego, de 41 anos, participou do Dia da Gestante. Além de aulas de pilates, a atriz também fez hidroginástica. Acabou a notícia, isso foi publicado. A atriz Eva Longora, de Desperate Housewives, e o seu marido, o jogador de basquete Tony Motherfucking Parker, estavam na plateia do jogo entre Rafael Nadal e Leighton Hewitt, no torneio de Roland Motherfucking Garros, em Motherfucking Paris, nessa sexta-feira, dia 29. Simpático, o casal pousou, 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 para fãs na arquibancada. Tem a foto para comprovar? Essa notícia foi publicada, já passamos muito bem. Última notícia, David Beckham, foi visto almoçando sozinho em Milão, na Itália. O jogador foi clicado na última, na última em um restaurante da cidade. Com certeza está falando alguma palavra no meu texto. Ele foi clicado, e o Ivan, nem foi você que escreveu, né Ivan? Foi clicado na última em um restaurante da cidade, apenas acompanhado do seu iPhone. Cadê ele? Olha o David Beckham. Que merda. E acabou as nossas notícias. Siri, por favor, dê um recado.